E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Kochek e rapaziada, mano, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês como jogar footdraft no FIFA Mobile, rapaziada, sim, manos. Vou ensinar um método que você pode estar se divertindo com uma coisa que muita gente queria dentro do FIFA Mobile de forma simples e fácil, tá, rapaziada, pra vocês estar fazendo elencos insano na base da sorte e escolha, beleza? Vou estar utilizando um site chamado FIFA Renders, é o melhor site que eu já vi aí, tá, rapaziada? Não tá sendo patrocinado, caso alguém ache que está sendo, mas o site do FIFA Renders é muito bom mesmo, tá, rapaziada? E você vai na aba de footdraft, aí você vai na aba de draft e vai aparecer três opções pra você estar selecionando o draft, tá, rapaziada? O básico, o Elite e o Top Leagues Draft, tá? Você seleciona o Top League, tá? Que você vai estar tendo aí a opção de ganhar qualquer uma das cartinhas que tem aí dentro do FIFA Mobile, beleza? Então vou selecionar essa opção e bora ver como que vai ser. Às vezes aparecem uns anúncios aqui, rapaziada, por isso que eu vou fazer uns cortezinhos no meio do vídeo. O Startup, então, rapaziada, bora ver como que vai ser. Já começou aparecendo anúncio ali em cima, mas a gente já faz aquele corte insano, tudo bem, tudo fácil, tudo normal. E a gente começa aqui com a seleção da formação que vamos utilizar, tá? Eu quero utilizar uma formação mais básica que a gente já utiliza no dia a dia, então eu vou com a 433, tá, rapaziada? Vamos selecionar essa informação e bora ver o que acontece, ó. Selecionando aqui, show de bola. E já apareceu pra mim a formação que foi selecionada, que foi a 433, só que ela utiliza no lugar do atacante um jogador de SA, beleza? Aí aqui você vai fazer o seguinte, você vai clicar na posição que você quer ver primeiro a carta e vai poder escolher entre 5 cartinhas, beleza? Cliquei aqui em goleiro e a gente já pode estar fazendo a escolha do nosso goleiro. Temos aqui o Meret, acho que é assim a pronúncia, o Hans Daly, tá, rapaziada? Sérgio Rico, o Naysimon e o outro goleiro que eu não sei a pronúncia. Como vocês podem ver, é bem atualizado, já tem até as cartinhas da Champions League, beleza? Vamos selecionar o goleiro da Champions League, que é o maior over que tem aqui. Aí a gente também podemos selecionar o lateral esquerdo, ó. Ô, louco! Conseguimos ter a sorte de tirar o Hakimi aqui pela lateral esquerda. Ah, mas eu tinha que ir na lateral esquerda. Às vezes vem assim, tá, rapaziada? Então a gente vai com o Hakimi, que é o que compensa mais entre essas opções. Bora ver aqui o nosso zagueiraço, ó. Que isso! Vem o Salles, o Dunfries, o Richards, o Maru, o Siki, né? Mas a melhor opção é o Espelicueta, não vou fugir disso. Melhor cartinha que tem aqui e é bom que já entrosa com o nosso outro goleiro da Champions, né? Opa, opa, rapaziada, desculpa atrapalhar o vídeo de vocês, eu só queria falar um negócio. A maioria das pessoas que assistem o canal aqui, rapaziada, não é inscrito. Então já se inscreve, ativa o sininho aí, rapaziada, e bora diminuir essa porcentagem aí. Obrigado a todos e bora pro vídeo. Bora ver quem vai ser aqui o nosso zagueiro, ó. Bom que já veio da Champions novamente. Tem a opção do Campbell, que é um ótimo zagueiro. Zanetezinho aí ia vir mais pra lateral, mas a gente já tem ali na lateral direita, pelo menos, o nosso queridíssimo... Até esqueci o nome, Hakimi, né? Aqui não tem opção, rapaziada. É de Vrij, sem pensar duas vezes, né? Bora ver então qual vai ser o nosso lateral direito, que poderia ser esquerdo também. Acabou aparecendo aqui mais jogadores aí, zagueiros, né? E eu acho que eu vou de Blanc com a melhor opção que tem dessa brincadeira aqui, meu parceiro. Então tá feita a nossa zaga, não ficou uma das melhores, como podemos assim dizer. Vamos colocar o Hakimi, pelo menos, na sua posição. O Blanc que a gente desce improvisado, rapaziada. E bora ver como vai ser o nosso meio campo aqui no nosso footdraft, né? Selecionando aqui o nosso primeiro meio campista. Temos o Xavi Alonso, na sua versão básica, né? Não sei como que tem essa carta aí. Eu acho que além tem no FIFA, mas tudo bem, né? Temos o Royce, temos o Verratti, temos o Koke e temos o Virts, né? Dentre essas todas as opções, acho que eu vou de Koke, né? Que é a melhor opção, também é o único que se encaixa na posição. E bora ver qual vai ser a próxima carta. Ó, aqui a gente já tirou uma carta mais interessante, né? Temos o Cario, que é a carta mais interessante daqui. Tem o Sabzer, também que é uma boa carta. For os Bag, né, rapaziada? Mas aqui não tem o que pensar. Ambos de Cario, mesmo que ele sendo 3 de finta, é uma carta interessante. Pela nossa volância aqui, a gente pode estar selecionando outra cartinha. Acabou não aparecendo nenhum volante. Aí é brincadeira, né, cara? Eu vou aqui com Milikovic Savick, tá, rapaziada? Porque eu sei que é uma carta boa. Mesmo o Godogan sendo o over maior, vou de Milikovic Savick, que ele é brabo demais. E aqui a gente faz só essa alteração e deixa o Koke como zagueiro. Se bem que dá para deixar o Cario, né? Que ele dá mais entrosamento com o nosso elenco, né? Agora vindo aqui pela ponta esquerda, vamos ver quem vai ser o nosso jogador. E boa, rapaziada, Vini Jr. dando aquele acrescento a mais para o nosso elenco, cara. Coisa linda demais, ó. Deixando o Vini aqui, show de bola. Vamos ver quem vai ser o ponta direita. Ponta direita, não tivemos tantas opções interessantes, né? Temos o Beckham, Coutinho, Knauf, eu acho que é sempre o Núncia. Temos também aqui o Gerson Martínez e esse outro jogador. Eu vou com esse 102 mesmo, só por ele ser over maior. O outro eu nem conheço. E bora ver quem vai ser o nosso último jogador. Poderia muito bem ser o PLSA para deixar o time interessantíssimo, hein? E o nosso último jogador, rapaziada, complicou, mano. Só a tristeza, hein? Falar para vocês, nossa senhora, eu nem sei quem que eu vou selecionar aqui, cara. Pensando bem, sei que ele é uma boa cartinha, né? Mas não dá, over muito baixo, o Richardson também e o Govou também, né? Aí a gente fica na dúvida entre Dani Omo e o Tonei. Eu acho que eu vou de Tonei, rapaziada. E tá feito aí o nosso draftzinho, tá, rapaziada? Não ficou um dos melhores times. Aliás, a única carta que compensa aqui é o Hakimi. O Blanc também dá para utilizar o Ashu. E o Vini Júnior, de resto, mano, não ficou um elenco tão maneiro assim, velho. Vamos fazer novamente, rapaziada, para ver se dessa outra vez aparece mais interessante. Mas, rapaziada, já selecionei outro novo draft aqui. Agora a gente já vai para a formação, tá? Vou escolher uma formação mais básica, aquela mais comum mesmo. Ainda vou insistir na 4-3-3, só que a 4-3-3 dessa vez, ela vai ser diferente, tá? Selecionamos a de número 3, que se eu não me engano, é a 4-3-3 mais defensiva. Só que a gente utiliza o atacante de verdade nessa brincadeira, né, mano? Vamos aqui começar com o nosso goleiro, ó. Começamos com opções muito boas, tá? Já que o goleiro que importa ali é ele em game. E a gente tem ali a opção do Mendy e do Courtois, que são goleiros espetaculares. Eu acho que dá para encaixar facilzinho no nosso time. Então aqui eu vou de Courtois, sem pensar muita coisa, que essa carta dele é muito boa, né, mano? Mesmo sendo aí um pouco ultrapassada em quesito over, Courtois é Courtois, né? Vamos agora, rapaziada, fazer o seguinte. Vamos pelo ataque, né? Já que deu ruim aquela hora, ó. Oh! Olha quem resolveu aparecer, rapaziada. Acho que é uma das cartas de over mais fortes, se bem que teve o Vini e o Hakimi na passada. Mas o Kel, logo de primeira, já vale muito a pena, cara. Ainda bem que eu deixei o ataque interessante, tá? Vamos selecionar agora alguém da zaga. Vamos ver qual vai ser a brincadeira. Temos aqui o gol sem o Lúcio, o Milinkovic. É, aqui, mano, eu acho que não tem muito o que pensar, né? Tem aqui o Condé e tem esse outro jogador. Eu vou de Condé, que na minha opinião chama mais atenção, né? Vindo aqui agora pela outra lateral, a gente tem Zanetti. Tem Cordoba, que também é uma boa cartinha. Mas eu acho que eu vou de Zanetti entre todas essas cartas. Zanetti é na Tote, né? Quando ele veio, ele ficou muito tempo no meu time. É uma carta que eu gostei bastante de utilizar na temporada do FIFA 22, tá, rapaziada? Então, Zanetti está aparecendo para a gente para deixar mais interessante a nossa zaga, né? Vindo aqui agora no outro zagueiro, temos aqui Romero, Thiago Silva, ACB. Temos também Thiago Teles e Esquiriniar. A gente precisa de um lateral esquerdo também, tá, rapaziada? Mas acho que não tem muito o que pensar, né, cara? O Romerozinho, acho que cairia muito bem no nosso time, hein, rapaziada? O complicado é ele não entrosar. Mas eu vou de Romero, que vale mais a pena. Já estamos deixando o entrosamento bonito. E vamos ver se agora aparece um lateral esquerdo para mim ver se eu consigo trocar o Condé. Vamos ver aqui, rapaziada. E, meu amigo, apareceu uma carta espetacular, velho. Aqui não tem o que pensar, rapaziada. Vamos de Cafu sem pensar duas vezes. E a gente faz o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o Cafu improvisado. Ou poderia deixar o Zanetti? Ah, não, mano. Vamos deixar desse jeito mesmo. E o time, mano, pela zaga já pegou uma forma brabíssima, velho. Gostei bastante do que se tornou isso aqui que a gente fez, cara. Ficou lindo, tá, rapaziada? Ficou muito brabo mesmo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Já que a gente tirou o Cafu, que é uma carta braba, vamos aqui no nosso volante, que a gente... Ô, louco! Esse draft tá demais, rapaziada. Que que é isso, velho? Valverde de over 112. Eu não vou nem pensar, tá? Vou nem ver as outras opções, que já tá brabo demais, cara. Que isso, rapaziada? A sorte tá contando com a gente nesse momento, tá? Estamos formando um time massa. E no final, vou mostrar o over que a gente ficou aqui com esse draft, tá? Vamos ver aqui qual vai ser a próxima cartinha. Eu acho que eu vou de ponta direita. Vamos ver qual vai ser. Hum... Aqui já não foi tão interessante assim. Só que a gente tem o Berrate e tem também o Quadrado, rapaziada. O Berrate é uma boa cartinha, mas eu acho que eu vou de Quadrado por ser uma carta mais atualizada, né? Tá aí no nosso elenco. Tamo pegando forma já, né? Vamos aqui ver o nosso outro volante. Meu amigo! Coisa linda, velho! Você tá maluco? Aqui não tem o que pensar. Mesmo o Lampard sendo uma boa cartinha, Raikard de volante, mano, é outra história, meus amigos. Vamos deixar o Raikard aqui mesmo. Rapaz, o time que a gente tá formando tá simplesmente incrível, velho. E bora ver qual vai ser o último meio campista nosso aqui pra finalizar. É, acabou aparecendo aqui o Griezmann, né? Que dentre todas as opções é o melhorzinho. Já vamos selecionar ele. E tá aí, rapaziada. Ficou interessante, hein? Esse time aqui ficou interessante. Deixa eu ver aqui. É, se bem que não compensava trocar também não, né? Então tá aí, rapaziada. Falta apenas o atacante. E vamos ver quem vai finalizar esse elenco incrível que a gente conseguiu fazer no draft, hein? Vamos ver aqui o nosso atacante. Hum... A EA pegou justamente no nosso finalizador. Mas vou de Goeri, né, rapaziada? Já que tem duas opções dele. Vou pegar aqui a opção mais atualizada. E tá aí o elenco que a gente fez no Foot Draft, mano. O melhor elenco que eu já fiz, cara. Se eu não me engano, esse aqui é o melhor, ó. E tá aqui aparecendo pra vocês também o over que a gente pegou. Pegamos over 105 com esse time aqui. E 100 de entrosamento, como vocês podem ver aqui embaixo, tá, rapaziada? Interessantíssimo. Ó, se vocês forem fazer esse Foot Draft, deixa nos comentários aí qual foi o maior over que você conseguiu aqui. Sem estar mentindo, hein, rapaziada? Fala a verdade. Eu quero ver se tem muitos sortudos aqui nos comentários, tá, rapaziada? Infelizmente, né, essa aqui é a única forma que a gente pode estar se divertindo com o Foot Draft. Não conseguimos jogar com o time, mas pelo menos tem a emoção de você estar selecionando aí alguns jogadores na sorte. E eu acho que esse time que a gente formou ficou muito interessante, tá? Só carta braba. Temos ali Cafu, temos o Romero, Valverde, Raikar. Temos ali também o Kelwell e o Courtois, que também é muito brabo, né, rapaziada? Imagina se a gente tirou os jogadores lá que a gente tirou na passada. No caso, o Hakimi, o nosso Vini Júnior também. Seria bom pra caramba, né? Mas, infelizmente, não tivemos essa sorte nesse aqui. Mas esse aqui foi o melhor que eu já consegui fazer. Então, passa lá no FIFA Enders, tenta fazer o seu Foot Draft e deixa nos comentários qual foi o maior ger que você alcançou. Então é isso, rapaziada. Tô finalizando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se divirtam com o Foot Draft da forma que dá. Eu espero que a EA consiga lançar em futuros Fifas, que esse modo seria muito maneiro pro nosso jogo. Caso você queira jogar com o Foot Draft, é só você tentar refazer esse time lá no seu FIFA e tá brincando um pouco, né, rapaziada? Mas, querendo ou não, você vai perder um pouco de coins. Mas, é, eu acho que só faz por aqui mesmo que tá compensando mais e vê quem consegue tirar o over maior aqui no Foot Draft. Beleza, rapaziada? É nóis, tamo junto, valeu e fui!